Pessoal, muitas das vezes, né, eu gravo o vídeo e depois eu decido qual é a palavra que eu vou colocar na thumbnail pra chamar atenção também, logicamente também é uma forma de estratégia, eu não vou dar de hipócrita aqui, beleza? Mas desta vez eu fiz ao contrário, eu já sabia qual é a palavra que eu colocaria na thumbnail e realmente eu compactuo da mesma forma, com a mesma indignação que está escrito na thumbnail, é o que eu falo nesse vídeo, pessoal. Devastador. Devastador. Esse filme é devastador, acabou de chegar na Netflix, que se chama Você Não Está Sozinha, a luta contra a Lamanada. Fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui a mesma vez pra falar sobre um lançamento da Netflix, um filme que acabou de chegar, que na minha opinião você deveria assistir, não é um filme totalmente, propriamente dito, feliz, né? Já dá pra perceber pela chamada aí do título e da thumbnail, mas você deveria assistir, na minha opinião, mas eu preciso muito que você mande o seu like. Seu like é muito importante pro nosso trabalho continuar crescendo sempre aqui, né? E também se inscrevam nesse canal, convido você a se tornar um membro oficial aqui do Invasão. O link está na descrição, você nos ajuda demais com o valorzinho mínimo mensalmente. Eu já quero agradecer todos os membros abençoados desse canal, que coopera com esse valor mensal aqui pro nosso canal e também eu deixo ali algumas listas antecipadas, posto algumas coisinhas lá também, especialmente para os membros do canal. Mas você que não pode, fica tranquilo, que aqui eu estou todos os dias da semana te dando dicas sobre minhas e séries. Bom, pessoal, esse filme acabou de chegar na Netflix e é sobre um, eu não posso falar a palavra, ex-coletivo que aconteceu na Espanha no ano de 2016, numa cidade ali da Espanha, onde estava tendo um evento, uma festa, uma festança e tudo mais, e uma moça acabou passando por essa situação com cinco jovens. E foi tudo muito complicado, né? É um filme documental, ok? Muito bem editado, eu volto a elogiar mais uma vez os documentários, tanto os filmes quanto as séries documentais da Netflix, que a Netflix em documentários é a melhor plataforma, pelo menos na minha opinião, é a melhor. Olha, aqui tem as melhores edições, as histórias mais interessantes, além do que, os documentários, eles são histórias informativas, histórias denúncias, histórias ali que te trazem muita informação, histórias de outros personagens, como a do Einstein, que eu adorei também. E esse aqui é bem devastador, pessoal. A situação aconteceu nesse ano, né? E ganhou uma publicidade, na verdade, ganhou ali a mídia. A mídia caiu de cabeça, nesse caso, que é dessa menina que acabou sendo ex-so, né? Por esses cinco jovens e tudo mais. E logicamente, a jornada dessa moça foi muito complicada, por diversos, diversos meses, pra tentar provar alguma coisa, né? Então você vai ver ali uma edição muito interessante, em torno dos depoimentos das pessoas envolvidas no caso. Você vai ver recortes em vídeos da época, né? O que aconteceu. E a voz da menina narrando, né? Tudo o que aconteceu com ela nesse período que foi triste, nesse momento que foi triste pra caramba. E além do que, como as pessoas julgavam isso, né? Porque fica aquela questão, até certo ponto, muito preconceituosa e um pré-julgamento muito insano que muitas pessoas fazem, né? Ah, mas se tava andando de minissaya, mereceu. Ah, anda com essa roupa curta, depois reclama, né? Como se a pessoa fosse culpada de sofrer um caso desse, né, pessoal? Cada um tem que andar do jeito que quiser. E é ela que não tem que sofrer esse tipo de coisa, entendeu? Então o filme documental, ele explora um pouco, logicamente, essas falas extremamente preconceituosas e julgadoras. E fica aquela questão em torno da história, né? Foi concedido ou não foi concedido? Na verdade, o que é concedido ou não, né? O que é resistência ou não? E logicamente essa jovem, ela vai sofrer muito com todas as situações em torno desse filme documental. Como eu disse, é revoltante até certo ponto, devastador, né? Tem uma finalização, logicamente, e é uma questão de informação e uma questão de aviso também, justamente, para outras pessoas não deixarem de denunciar certas situações, né? Porque as vítimas mesmo, inclusive no filme fala muito sobre isso, elas acabam muitas vezes deixando acontecer para que logo termine aquela situação e acaba deixando por isso mesmo. Muitas nem denunciam, né? E ficam esses caras, essas pessoas, esses monstros por aí soltos, cometendo ainda essas situações, essas atitudes, que são extremamente bizarras e extremamente preocupantes, inclusive, na sociedade, né, pessoal? É um filme muito bom, é muito bem editado, como eu disse. Existe um outro filme com a mesma temática, um filme com atuações, não é um filme documental, que tem essa temática bem, assim, pesada também. Um dos bons filmes de 2024 na Netflix, e esse eu vou deixar aqui nesse card para você assistir, caso você queira também continuar nessa temática, que é pesada, densa, mas, de toda forma, é muita informação que a gente tem que pegar e, logicamente, alertar as pessoas que nós amamos ao nosso redor. Infelizmente, a gente vive num mundo que você tem que andar olhando para o lado, que você tem que andar tomando muito cuidado, né? Porque, realmente, as coisas no mundo, infelizmente, elas acontecem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, mais uma vez, feito com muito carinho. Então, deixa aquele like, não esqueça do like no começo do vídeo, deixe a sua inscrição, é com muito prazer que eu faço esses vídeos todos os dias da semana para você aqui no canal, beleza? Então, assistam o próximo aqui, que também, esse aqui também é devastador, pessoal, e vale a pena demais, e também está na Netflix, beleza? Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e... é nóis!